Viram aí que o programa está imperdível, né? E a gente já começa falando sobre Casa Cor, porque foi lançado essa semana o conceito da edição desse ano e já começa com sucesso absoluto desde o lançamento. Nós estivemos no evento e conversamos com o César Rivoredo para saber as novidades da Casa Cor desse ano. Bom, gente, nós estamos aqui no lançamento oficial da Casa Cor Rio Grande do Norte 2014, eu estou em ótima companhia, até porque é um lançamento, mas virou uma celebração. Até porque todos os espaços já foram vendidos, já estão acordados. Muitos arquitetos interessantes participando da mostra desse ano. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Ele estava em Alagoas agora há pouco tempo fazendo a Casa Cor de Lá e agora veio para a nossa terra para fazer mais sucesso aqui. César, me conta toda essa história. Pois é, Luísa. Hoje termina sendo uma grande celebração. Nós colocamos os espaços... Aliás, eu não sei nem como é que aconteceu isso, porque alguns escritórios tiveram acesso ao projeto, ao Master Plan, e em 48 horas, como se a gente não soubesse... Foram todos vendidos, né? Já tem data para acontecer? Sim, a Casa Cor acontece de 15 de outubro a 30 de novembro. O horário, todo mundo já sabe, é aquele que vai das 4 às 10 da noite, sempre de terça, domingo. E a gente já abre as portas a partir do dia 17. Bom, gente, na verdade, ele é uma das novidades da Casa Cor desse ano. Foi muito bem apresentado e eu acho que a ideia foi bacana. Você curtiu. Como é que foi esse convite de César, Luciano? Na verdade, César estava procurando alguém que fosse um entusiasta da arquitetura, né? E apesar de trabalhar com cenografia e não ser um arquiteto, mas eu amo isso enlouquecidamente, eu amo de paixão, acho tudo lindo, maravilhoso. Sabe aquela coisa que você sente entusiasmo para fazer? Bom, gente, a gente está com a Carol, da Adelano, porque vocês estão acompanhando no programa matérias ótimas que a gente tem gravado, mostrando o design do produto, a credibilidade que a marca tem. Existe uma expectativa muito boa em relação à Casa Cor. Adelano, a presença é confirmada? Presença é confirmada, Luísa. Nós participamos no ano passado, foi sucesso total. E esse ano nós já fechamos dois ambientes, com Graça Madruga, Ana Clara Madruga e Mariana Madruga. E com Maria Luísa Lamas. E estamos negociando outros ambientes e estamos apostando na Casa Cor. Dessa vez, botando as ideias para funcionar, para fazer o restaurante, conforme fiz a primeira edição da Casa Cor Natal. Me fala um pouco da sua percepção em relação à escolha do espaço. O América é emblemático mesmo. É o espaço tradicional da cidade, né? Então, eu acho que foi excelente a escolha. O América é um ícone da arquitetura da cidade, então, com certeza, vai ser um evento para arrasar aí. Que bom! E o ambiente de vocês já está definido? Já, já sim. A gente escolheu a sorveteria e a gente está com uma surpresa bem bacana, né, na escolha. Que delícia! É, tudo a ver com o clima da gente, então vai ser um espaço bem bacana, junto com o lounge também, que a gente comprou. Então, assim, a gente quer fazer um ponto de encontro, realmente, no nosso espaço. É, tudo a ver com o clima da gente. É, tudo a ver com o clima da gente.